Outlet, black tie, vestidos de noiva e de festas, tá vendo aqui ó, do 16 até 31 desse mês, com preço imbatível. A Wanda trouxe também joias, né Wanda? Anéis, aparadores, brincos, pra atender as noivas, as madrinhas, as mães dos noivos e das noivas, aparadores de aliança, grinaldas, pulseiras, braceletes e outra variedade de peças também. Muito bem, então além de escolher o vestido de noiva e de festa, você também tem os acessórios pra ficar ainda mais bonita. De 16 a 31 de março, aqui dentro do restaurante Dinastia, Outlet de Vestidos de Noiva, apareça!